Camisinha, chega aí, Camis, você, você, como sempre, linda, maravilhosa, o que você está esperando para essa festa maravilhosa? Estamos muito felizes de estar aqui, olha a cara do dia do mês, olha isso, estamos muito felizes de estar aqui, de dentro da metade da barra, agora estou cheio de energia, meu, que eu dormi ontem, eu acho que vai ser assim, um dia incrível, vamos pegar muita dança, talvez, até se arrolar mesmo. Todo mundo quer saber o seu gosto musical, entendeu? O cara que você vai beijar na boca, todo mundo quer saber. Sério? Não sei. Olha só, mamão, você faz aula de canto? Não. Então vou lá no canto que ele toma aula. Não sei.